Os presidentes dos Estados Unidos e da China, Joe Biden e Xi Jinping, defenderam a necessidade de evitar o conflito e de melhor a administração das relações entre as duas potências durante seu primeiro encontro presencial como chefes de Estado. Depois de vários anos de crescentes tensões econômicas e geopolíticas, os presidentes das duas maiores economias do planeta apertaram as mãos no início da reunião na ilha Indonésia de Bali, na véspera do encontro de cúpula do G20. Xi afirmou que é preciso encontrar o caminho correto para as relações, enquanto Biden se declarou disposto a manter uma conversa sincera sobre temas estratégicos. Também enfatizou a importância do encontro presencial depois de várias conversas por telefone ou videoconferência desde que chegou à Casa Branca em janeiro de 2021. O presidente americano se comprometeu a manter as linhas de comunicação abertas. O presidente americano se comprometeu a manter as linhas de comunicação abertas. O presidente americano se comprometeu a manter as linhas de comunicação abertas.